Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Cleidiano. Hoje iremos resolver mais uma questão sobre a área dos polígonos. Então a questão que temos na tela é a seguinte. O losanglo abaixo foi decomposto em oito triângulos congruentes. Bom, então nós temos aqui a figura que está se referindo, que é o nosso losanglo. E ele foi realmente dividido em oito triângulos congruentes, ok? Temos aqui um triângulo na área cinza, temos o outro que é congruente a ele. Na área verde, temos um aqui, nessa parte verde também, mais outro aqui, mais outro aqui, mais um aqui, outro aqui e outro aqui no final, ok? Então contando aqui, temos um, dois, três, quatro e aqui mais quatro vai dar oito, oito triângulos realmente, ok? E temos aqui as medidas da questão, que é doze centímetros e cinco centímetros, ok? Então vamos verificar a questão que é da gente. Calcule a medida da área do hexágono em verde. Então, ele quer saber a área dessa figura que está em verde, que é o nosso hexágono, ok? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Para a gente resolver essa questão, vamos verificar quanto que vale o valor da altura do nosso triângulo. Eles se referiam ao triângulo aí, ok? E também vamos verificar quanto que vale o valor da base. Então, verifico o seguinte comigo, pessoal. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Deixa eu só aparecer aqui o ponteiro, né? Tá. Então, olha lá, pessoal. Nós temos aqui um ponto, aqui no centro, ok? Esse ponto aqui no centro, ele vai corresponder ao ponto médio, tá bom? Ele é o ponto médio do nosso losângulo aí, tá certo? Esse aqui é o ponto médio. Então, se ele é o ponto médio, isso quer dizer o quê? Que essa medida de 12 centímetros vai ser dividida em duas partes iguais. 12 centímetros, duas partes iguais, ok? Então, daqui até aqui, corresponde a 6 centímetros, beleza? E aqui é a mesma coisa, né? Desse outro lado aqui. 6 centímetros também, ok? Aí, agora, verifico outro detalhe comigo. Essa outra figura menor aqui, que vocês estão enxergando aqui, ó. Essa outra figura menor aqui também é um losângulo, tá certo? E esse ponto aqui é o ponto médio dele, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que esses 6 centímetros aí, ele corresponde, né? Ele vai ser dividido em duas partes iguais também. Afinal de contas, esse daqui, esse ponto que eu marquei para vocês, também é o ponto médio, tá bom? Então, daqui até aqui, vale 3 centímetros, tá bem? Tá certo? Então, daqui até aqui também vale 3 centímetros. Mesma coisa eu vou falar daqui. Afinal de contas, a gente está utilizando as mesmas medidas nesse lado direito, tá? Então, daqui até aqui, 3 centímetros, ok? Eu ia falar 6, né? É 3 centímetros, ok? Então, 3 centímetros. Agora, vamos verificar outro detalhe. Nessa figura, utilizando esse ponto médio, nós conseguimos determinar o valor da altura do nosso triângulo. Nosso triângulo aqui tem essa altura aqui de 3 centímetros, certo? Agora, vamos verificar o valor da base. E como esse daqui é o ponto médio, então, isso quer dizer o quê? Que esse lado aqui, esse lado até aqui embaixo, opa, fiz feio aqui, né? Deixa eu ajeitar um pouco mais aqui. Deixa eu só pegar aqui o vermelho. Esse lado até aqui embaixo, ele vai corresponder a 2,5 centímetros. E aqui também é a mesma coisa, certo? Vai corresponder a 2,5 centímetros, certo? Então, perceba um detalhe comigo. Daqui, olha lá, daqui até aqui é 2,5 centímetros. Isso daqui corresponde à base desse triângulo aqui e desse outro triângulo aqui. Na verdade, é a base de todos os triângulos, não é verdade? Afinal de contas, esse valor aí corresponde a... Afinal de contas, nós estamos em triângulos congruentes, não é isso? Essa que é a resposta real, né? A questão falou que são triângulos congruentes. Então, se esse aqui é um triângulo congruente a esse triângulo aqui, isso quer dizer o quê? Que a base dele também vai corresponder a 2,5 centímetros, certo? Então, vamos botar bem aqui. Essa medida aqui corresponde a 2,5 centímetros. Eu vou deixar destacado esse triângulo aqui, porque fica melhor a utilizar ele para entender melhor a questão, tá bom? Então, aqui nós temos a altura, 3 centímetros, e a base, 2,5 centímetros. Vamos determinar o valor da nossa área, né? A fórmula para achar a área do nosso triângulo é base vezes altura dividido por 2. É por isso que a gente fez isso daí, né? A gente determinou o valor da base e o valor da altura para determinar a nossa área. Afinal de contas, são dois elementos que são necessários para a gente determinar a nossa fórmula, ok? Agora vamos fazer as devias substituições, né? A área é igual... No caso, eu tenho a base, que é 2,5, vezes a altura, que é 3 sobre 2, ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, multiplicando 2,5 por 3, eu tenho 7,5 como resposta. E se eu dividir esse 7,5 por 2, eu vou ter a área que vai corresponder a 3,75 centímetros ao quadrado. Então, esse daqui é o valor da nossa área, ok? Da área do nosso triângulo, tá bom? Afinal de contas, a gente usa a forma do triângulo. E olha um detalhe, como a questão quer saber o valor da área do hexágono, e esse hexágono, ele é formado por 6 triângulos, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar esse valor por 6, ok? E fazendo essa multiplicação, multiplicando 3,75 por 6, eu vou ter a seguinte área. Deixa eu botar até de verde aqui só para combinar, tá? A área do hexágono, né? Essa área aqui é do hexágono, ok? Então, eu vou ter o seguinte valor, que é 22,5 centímetros ao quadrado. Esse é o resultado da nossa multiplicação, tá ok, pessoal? E essa que é a resposta da questão também, tá ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa questão. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo. Participe do canal para que você possa receber mais conteúdo em idade exatas e até mais.